oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos gente estou aqui no sítio na parte mais longe e eu vim aqui buscar uns pés vou levar dois pés de babosa para plantar lá perto de casa porque o último que eu levei eu plantei ele mas eu acho que eu cavei muito fundo e ele apodreceu aí eu vou levar novamente outro vou levar mais dois pés hoje e vi esse pé de árvore aqui ó bem florido e tá bem florido e eu não eu não sei como é o nome desse pé não quem souber fala aí nos comentários eu vou filmar ele de perto a flor pra vocês verem de pertinho a flor ele está bonito está bem florido sua floração está linda só que não tá dando pra ver bem por causa da sombra ele faz aquela sombra não dá pra ver bem mas eu eu vou eu vou eu vou focar na flor e quem conhecer que pé é esse ó fala aí no comentário deixa eu ver essa aqui uma mais perto ó deixa eu baixar essa aqui pra mostrar ó a flor como é é uma flor bonita branca no meio amarelo ele está todo assim florido ele está todo assim florido com essa flor a imagem não sai muito bem mas quem souber aí o nome desse pé fala aí no comentário para eu ficar sabendo também eu vou dar um giro aqui aqui ó tem bastante gramado ó olha o gramado está verdinho muita chuva né aqui tem um pé de limão vamos dar um giro aqui muito verde uma chuva abençoada deixa tudo verdinho veja o capim o gramado como está verdinho ó tem alguns limão tem pouco nesse pé tem um ali outro aqui ó ali tem um ninho de passarinho aqui tem um ninho de passarinho já caiu bastante flor no chão tem bastante flores no chão que já caiu tá vendo agora os pés de de barbosa ali na frente vamos lá vamos lá eu vou mostrar para vocês os pés de barbosa e o que eu vou levar ó aqui tem um pé de árvore seco ali ó mais na frente tem um pé de laranja nós tiramos umas laranjas tinha pouca mas vamos levar essas gente aqui está a babosa mas veja o capim o capim está cobrindo a babosa e ó já está ficando embaixo a babosa está morrendo os pés por causa que o capim está cobrindo toda a babosa o capim ali tem mais mas eu vou tirar dois pés aqui e vou levar para ver se agora dá certo né e o capim ó ali mais na frente o capim está cobrindo quem viu essa filmagem eu filmei esses pés antes do capim cobrir assim está aí no meu canal aqui tem bastante babosa mas o capim está cobrindo tudo quase não dá nem para ver a babosa está vendo ó o capim está cobrindo eu vou retirar aqui e depois mostro para vocês os pés que eu vou levar veja cobrindo tudo o capim eu vou levar esses pés aqui ó de babosa porque o último que eu plantei morreu então eu vou levar esse e plantar novamente veja a paisagem uma paisagem linda agora a gente já está voltando então vamos para casa e eu vou mostrando um pouco aqui da paisagem para vocês a gente vai seguindo aqui em frente pé de coco catolé e é isso aí gente para terminar o vídeo eu vou mostrar aqui ó os pés de de caju como estão floridos eu acho que não está dando para ver por causa da sombra mas eu vou focar um pouquinho aqui para vocês verem ó não dá gente para ver os pés eles fazem bastante sombra então fica difícil ver a floração do caju mas tem já aqui ó não está dando mesmo para mostrar para vocês e eu vou terminando o vídeo aqui mostrando para vocês essa floração de mato tem bastante mato aqui florido ó essa florzinha amarela parece uma plantação de flor mas é somente mato esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe o like compartilhe ative o sininho para receber todos os meus vídeos até a próxima valeu e aí e aí e aí Obrigado.